Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 11 Romanos capítulo 11 Quero ler do verso 33 em diante Esse contexto da palavra para nós Extraímos daqui uma meditação nesta noite Que eu espero que faça sentido para você Para o seu momento e para o seu futuro Esta meditação que eu quero deixar com você Ela vai ter muito sentido, eu espero, em nome de Jesus Para o seu momento de hoje, o seu presente E para o resto da sua existência Porque a palavra de Deus é viva e eficaz Ela é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes E ela penetra até a divisão da alma e do espírito Das juntas e medulas E ela é apta para discernir os pensamentos Do coração humano E o versículo 13 de Hebreus 4 Que eu estou citando o 12, né? Diz que não há nenhuma criatura Que esteja encoberta diante daquele Que há de julgar todas as coisas Então quando você expõe a palavra de Deus Ela faz o serviço por si só Porque ela é viva, ela é eficaz Eu tenho certeza que todos nós aqui Só o Espírito Santo é capaz de Pegar uma palavra falada a um público aqui De mais de centenas de pessoas Mais de mil pessoas aqui hoje E trazer para o contexto específico de cada um Não é coisa do homem Não pense você que há capacidade humana nisso É o Espírito Santo que pega aquela palavra E customiza para o seu momento Para a sua necessidade, para a sua vida E eu espero que faça muito sentido Para o seu presente E para o resto da sua existência Então vamos ler aqui Depois eu quero fazer um comentário com você Romanos capítulo 11, versículo 33 É um hino Apóstolo Paulo Depois de escrever esta carta Já no finalzinho dela Depois de tantas revelações Que ele compartilha Que ele escreve para a igreja de Roma Neste momento ele é inspirado Eu não sei se você sabia Mas o apóstolo Paulo também era ministro de adoração E compositor também E ele compôs esse cântico Inspirado pelo Espírito Santo de Deus Alguns já plagiaram Neste mundo moderno Neste cântico Pegaram da Bíblia Musicaram ele E tem cânticos lindíssimos O pastor Ademar tem uma música Em cima desse texto também E outros irmãos Mas eu queria começar com ele Para a gente chegar depois No capítulo 12 Dois versículos do capítulo 12 Versículo 33 Portanto a palavra de Deus diz o seguinte Ó profundidade da riqueza Da riqueza da sabedoria Ó profundidade da riqueza Da sabedoria e do conhecimento de Deus Quão insondáveis são os seus juízos E quão inescrutáveis são os seus caminhos Quem conheceu a mente do Senhor Ou quem foi o seu conselheiro Quem primeiro lhe deu Para que ele o recompense Pois dele e por ele e para ele São todas as coisas A ele seja a glória Para sempre Amém Portanto irmãos Em função de tudo isso Dessa profundidade das riquezas Da sabedoria Do conhecimento de Deus Inescrutáveis caminhos Portanto em função disto Eu rogo-lhes Pelas misericórdias de Deus Que se ofereçam Vocês se ofereçam Em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Este é o culto racional de vocês E outra coisa irmãos Que eu peço Que eu rogo por vocês É que não se amoldem Não se conformem Não assumam a forma Ao padrão deste século Ao padrão deste mundo Mas eu rogo irmãos Que vocês transformem-se Pela renovação da sua mente Para que sejam capazes De experimentar E comprovar A boa Agradável E perfeita Vontade de Deus Até aqui Desde o final do ano passado Mais ou menos Por volta de outubro Novembro Começou a bater Uma inquietação Muito grande No meu coração Fruto de uma reflexão Que eu fui levado a fazer Pela minha vida Pela minha história Pelo meu ministério E eu fiquei assim Com a sensação Eu não sei se você já teve Essa sensação De que Eu estava vivendo Uma subvida Bateu um desconforto em mim Uma inquietação muito grande Como se eu estivesse vivendo Como O irmão do pródigo Na parábola do filho pródigo Nós focamos bastante O filho que saiu de casa Mas pouco se fala do filho Que ficou em casa Os dois eram herdeiros Um precipitadamente Antecipou a sua herança O seu saque Queimou tudo Gastou tudo Se perdeu Voltou Se reconciliou com o pai Mas o outro Tinha tudo A sua disposição E não Desfrutava Daquilo que tinha E começou a me bater Um desconforto enorme E eu comecei a pensar Será que é só isto Que Deus tem para mim? Será que eu estou Vivendo a plenitude Daquilo que o pai Separou para mim? Será que não tem Alguma coisa Que eu não descobri Não? Será que eu estou Lendo a Bíblia direito? Será que eu estou Sendo profundo Nas escrituras? Será que eu estou Indo a fonte mesmo? Ou estou Eu ouvirei um consumidor De sermões alheios? Livros alheios? Será que eu não estou Querendo encurtar o caminho? Viver E falar Da revelação Dos outros? É muito bom Você ouvir É muito bom Você ouvir todo mundo Ainda mais hoje Que os acessos Que nós temos Precisamos até Tomar cuidado Porque É uma loucura Um enfatiza a graça Outro enfatiza a lei Um diz que tem que dizimar Outro que não tem que dizimar Que o diz O cara O cara que não tem Bíblia Que não sabe discernir a palavra Ele pode se perder No meio de uma confusão Da mente de gente Que está Está distorcendo As escrituras E nessa inquietação Eu comecei a orar Falei Senhor Me mostra se tem alguma coisa Que eu Está faltando Eu sentia que estava Faltando uma chave Estava faltando um negócio Para destravar a minha vida E aí eu comecei A estudar Romanos O livro de Romanos Foi um dos primeiros Que eu estudei Na minha vida Quando eu Tive uma experiência Com Cristo O primeiro livro Que eu li Que me deram para ler Foi o Vida Cristã Normal Do Otmani Eu tinha 23 anos de idade Fiquei maluco Com aquele livro Porque fala Da obra Redentora De Cristo Jesus Das implicações Tudo baseado em Romanos E Romanos sempre me atraiu E eu comecei a meditar Em Romanos E comecei a ver Que tudo tinha um sentido Tinha um script Por trás De tudo isso aqui Para Paulo chegar aqui No versículo 33 Do capítulo 11 E parar E dar Esse êxtase Todo E dizer Ó profundidade Das suas riquezas Tanto da sabedoria E do conhecimento De Deus Quão insondáveis São os teus caminhos Quão inescrutáveis Quem conheceu A mente do Senhor Que possa instruí-lo Quem se A quem Quem pode ensiná-lo Ou quem pode Compreendê-lo E aí no verso Ele continua Porque a carta A gente lê parte Você não vai no cinema Assistir um filme Um pedaço só E vai embora Só 15 minutos E vai embora Ou vai no final Não, você pega O filme inteiro E as cartas E os livros da Bíblia Você precisa ler inteiro também Porque senão Você entende só Você vê Um pedaço só Tira conclusões equivocadas E eu comecei A perceber tudo isso Comecei a perceber Tudo isso Eu comecei a olhar Para trás Desse versículo Comecei a olhar E conferir Romanos capítulo 1 Que Paulo fala Da depravação do homem 1 e 2 Capítulo 3 Ele fala Olha todos pecaram Destituídos Foram da glória de Deus Capítulo 4 Ele fala de Abraão Da justificação Da fé de Abraão Capítulo 5 Ele fala O amor de Deus Que foi derramado No nosso coração Deus provando O seu amor Para conosco Pelo fato de ter Cristo Morrido por nós Sendo nós ainda pecadores Fala da justificação Romanos capítulo 6 Ele fala Da nossa inclusão Na morte e ressurreição Com Cristo Da nossa regeneração Que diremos Pois Permaneceremos no pecado Para que a graça abunde Como nós que fomos mortos Foram pecado Como viveremos ainda nele Ou não saberes Que todos Quantos foram batizados em Cristo Fomos batizados na sua morte Sabendo isso Que o nosso homem velho Foi com ele crucificado Para que o corpo do pecado Seja desfeito E não servamos mais Ao pecado Como escravos Versículo 7 Porque aquele que está morto Está justificado Do pecado Versículo 11 Pois Considerai-vos mortos Para o pecado E vivos para Deus Capítulo 7 Ele vem falar da lei Contrastando tudo isso Com a lei A graça com a lei Capítulo 8 Ele fala da lei Do espírito da vida Da vida no espírito Ele fala Que nós somos Herdeiros de Deus Herdeiros com Cristo Olha a profundidade Das riquezas Tanto da sabedoria Ele vai Ele vai nesse êxtase Todo lá de 11 Do capítulo 11 Mas no 9 E 10 Ele fala dos judeus Ele fala do povo de Israel Da aliança de Deus E no finalzinho Ele fala Como é que eu vou compreender Tudo isso Ele também entrou Nessa crise Olha a profundidade Das riquezas Como é que eu vou conhecer A mente do Senhor Como 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 Vou ler de novo Ó a profundidade Da riqueza Da sabedoria Do conhecimento de Deus Quão insondáveis São os seus juízos Inescrutáveis Seus caminhos Quem conheceu A mente do Senhor Ou quem foi O seu conselheiro Quem primeiro Lhe deu Para que ele O recompense Pois dele E por ele E para ele São todas as coisas A ele glória Pois amém Seja na igreja Aí no verso 1 e 2 Do capítulo 12 Ele dá a chave Para onde Eu queria chegar Nesse momento Volte comigo lá Por favor E agora coloca o slide Para mim Por favor Que eu preparei aí Vamos Vamos Tratar sobre o poder De uma mente transformada No próximo slide Tem o versículo Que eu queria destacar Para você Você pode ler junto Comigo ali Por favor E não Vos Conformeis Você está aqui não? Eu falei para ler junto Sabe o que é ler junto? É abrir a boca assim Declamar Então fique em pé Comigo por favor Se você fizer isso Bem feito Está feito Vamos lá? Vamos confessar A palavra mesmo Como se deve Porque só nessa confissão Já vai explodir Algo dentro do seu coração Porque a Bíblia diz assim Olha Se com tua boca Confessares No teu coração Crer e serás salvo Deixa eu dar um outro ensino Para você Aproveitar e jogar Várias pérolas aqui Hoje Estou carregado Vou jogando tudo aqui Quem pegar Pegou Você sabia Que você não vai Usufruir Desfrutar Daquilo que você Lê ou ouve Você não vai Desfrutar Daquilo que você lê E daquilo que você ouve Você vai desfrutar Daquilo que você confessa Amém Se com tua boca Confessar Você pode ler Duzentos livros Ouvir o Youtube O dia inteiro Assistir mensagem Ouvir podcast Ouvir o que você quiser Você não vai Desfrutar disso Você só vai desfrutar Daquilo que você interiorizar E confessar Porque é um mistério Na confissão A morte e a vida Estão no poder Da língua Bem-aventurado Aquele que come Comerá do seu fruto Quem usar bem Comerá do seu fruto Então a confissão E eu vou encerrar Com isso hoje Traz Produz algo tremendo No seu coração Porque confessar É você concordar Com o que Deus diz Então é isso que eu queria Que você fizesse Por isso que eu coloquei você em pé Bora lá então Vamos lá E não Vos Mas na segunda vez Fica melhor Vamos embora E não Vos conformeis Com este século Mas Transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Para que Experimenteis Qual seja A boa Agradável E perfeita Vontade De Deus Está vendo a ênfase ali? Pode sentar por favor A ênfase ali é É você não assumir A forma De pensamento Deste mundo Não assumir Vou ler para você Na versão da mensagem Este versículo Ouça aí Ouça aí Para conferir comigo Veja aqui Não se ajustem demais A sua cultura A ponto de não poderem Pensar mais Não sei se você sabe Mas a Bíblia A versão da Bíblia Mensagem Foi traduzida Pelo Eudine Peterson Tendo em mente Pessoas não cristãs Que liam a Bíblia Não entendiam as palavras O significado delas Então ele traduziu Parafraseou a Bíblia mesmo Bem simples Então veja como ele colocou aqui Não se ajustem demais A sua cultura A cultura deste século A ponto de não poderem Pensar mais Porque quando você começa A ajustar-se ao padrão Do modus operandi deste mundo Você acaba sendo levado Sendo conduzido Sendo manipulado Você não pensa mais Você faz automaticamente as coisas E é isso que Paulo está dizendo Não se ajuste demais A cultura As pindem que você nem consiga pensar mais Em vez disso Concentrem a atenção em Deus Vocês serão mudados de dentro para fora Descubram o que ele quer de vocês E tratem de atendê-lo Diferentemente da cultura dominante Que sempre nos arrasta para baixo Ao nível da imaturidade Deus extrai o melhor de vocês E desenvolve em vocês A verdadeira maturidade Então como é que esse processo se dá Eu coloquei aqui Aquela figura Que você que já passou Pela nossa vida vitoriosa Já sabe de cor isto Que nós somos um ser tridimensional Nós somos um espírito Temos uma alma E habitamos num corpo Então A regeneração Ela se dá no espírito Ela não se dá no corpo Por isso que às vezes Nós nos confundimos muito No processo No processo entre Novo nascimento e santificação Então Quando você recebe a Cristo Como Senhor e Salvador Quando a luz do Evangelho Bate sobre você Você tem aquela sensação maravilhosa Aquela paz Aquela sensação de perdão Você quer viver para Deus Uma alegria indizível Penetra no seu coração É o novo nascimento Que acontece no espírito Porque Efésios capítulo 2 Diz que o nosso espírito Estava morto Em seus delitos e pecados Perdemos a comunhão com Deus Todos pecaram Destituídos Estão da glória de Deus Então a regeneração Ela atinge em primeiro lugar O espírito do homem Fazendo-o renascer Fazendo-o nascer de novo De dentro para fora É o que Paulo está dizendo aqui Porém Para que nós Esta regeneração Este novo nascimento Esta transformação Aconteça no nível exterior nosso No nosso corpo Através dos nossos cinco sentidos Nosso olhar Do nosso falar Do nosso cheirar Do nosso ouvir Do tato Tudo Para que isto aconteça Porque a vida de Deus Se ela ficar só dentro de nós Não se expressar Não serve para nada Para que ela possa se expressar Ela tem que passar pela alma E aqui acontece o bloqueio Foi aí que o Espírito Santo Começou a revelar No meu coração Final do ano passado Estas verdades Sobre a necessidade De eu ter a minha mente renovada Quando eu comecei a perguntar para Deus Senhor Tem mais? Tem mais? Eu não estou conseguindo entender Por que que eu tenho Essas reações Por que que as coisas Me abatem Tão facilmente Por que? Por que que um simples Telefonema Me tira às vezes do sério Perco o chão Por que? Por que que eu penso Sempre o pior? Por que Senhor Que quando meus filhos Falaram que ia chegar em casa Vou dar um exemplo para você Por volta de dez Onze e meia Meia noite estou aí Deu meia noite e meia E eles não chegaram Eu fico esperando o pior Por que? Por que que eu não penso assim? Ah, ele deve ter esquecido do horário Por que que começa a me dar Uma sensação horrível dentro de mim Uma expectativa do pior Que pode acontecer Por que que quando eu ligava Para os meus filhos Quando eles estavam com o celular Eles não me atendiam Eu pensava o pior E não que eles podiam Ter largado o celular para lá A bateria está acabada Eu nunca pensava isso Eu pensava só o pior Por que? Por que que quando Alguém falava assim Olha, fulano quer falar com você Eu já pensava Eu esperava o pior Não sei se você está entendendo O que eu estou falando Está entendendo ou não? Seu chefe te manda Uma mensagem Um whatsapp Onze horas da noite Fala para você Olha, amanhã Você entra às oito Ele fala assim Amanhã às sete e meia Eu queria conversar com você Como é que a sua noite sono? Deliciosa, né? Você dorme Não vejo a hora de chegar Meu Deus Que notícia boa Que será que ela vai me dar? Será que é a minha promoção? Será que eu vou ser transferido Para Florianópolis Para trabalhar ali Perto da praia da Joaquina Por que que você é assim? Por que que eu sou assim? Eu comecei a descobrir isto Meditando em Romanos capítulo 12 Eu percebi que eu precisava Ter a minha mente renovada Para que eu pudesse experimentar Provar Usufruir Do que? Da boa Agradável E perfeita Vontade de Deus Por que que eu tinha dificuldade E ainda luto com isto Porque estou no processo De entender Que tudo aquilo que vai acontecer Para mim Para os meus filhos Para o meu futuro Mesmo que sejam coisas ruins O meu pai Porque eu sou filho E se sou filho eu sou herdeiro Meu pai vai pegar aquilo E vai transformar Numa coisa muito boa Para mim Por que que eu tenho Essa dificuldade? Por que que eu tinha mais E hoje eu tenho menos? Porque eu tinha uma mente Bloqueada Uma mente travada Uma mente que me escravizava Sentimentos Que estavam poluindo A vida de Cristo Estava lá dentro Mas havia uma poluição Ali na minha alma Que não impedia Que impedia Melhor dizendo Que a vida de Cristo Fluísse Que eu provasse A vontade de Deus Por que que eu não sonho Os melhores sonhos Para o meu futuro? Por que que eu fico pensando Em coisas ruins Que vão acontecer? Por que que eu não vivo Em esperança? Porque a palavra esperança Significa expectativa Baseada em promessas Por que? Porque havia um bloqueio Na minha alma Vamos seguindo ali Eu queria compartilhar com vocês Estas duas frases Para resumir Isso que eu estou querendo dizer Para você A única maneira De nós experimentarmos A boa, agradável e perfeita A vontade de Deus E a manifestarmos E a manifestarmos Neste mundo É vendo a realidade A partir da perspectiva de Deus Porque veja A fé não nega o fato A fé não nega a realidade Eu não estou falando para você De uma utopia Mas quando você tem Uma mente renovada Você olha para aquela realidade Na perspectiva de Deus E não na perspectiva humana Porque em 1 Coríntios capítulo 2 O texto lá diz o seguinte Que o homem natural Ele não aceita as coisas Do Espírito de Deus Porque lhe parecem loucura Ele não as discerne Mas o homem espiritual Discerne bem todas as coisas E de ninguém é discernido E o versículo 15 e 16 diz Nós porém Temos a mente de Cristo Ele já nos deu Está dentro do pacote da salvação Mas é algo que eu e você Precisamos Por que que Paulo diz então Que precisa transformar Se ele já deu Alguém me fez essa pergunta Lá no Mag Quando eu comentei algo assim Mas por que que eu preciso então Se eu tenho a mente de Cristo Por que que eu preciso Ser transformado Porque você tem uma alma Você tem uma alma Que está entulhada de tranqueira De todas as crenças Mitos, mentiras que você ouviu Mentiras que você acreditou Palavras de maldição Que lançaram contra você Travas que colocaram em você Estão lá dentro Mitos Enganos Na minha infância Por exemplo Uma coisa tosca Que eu vou dizer para você Talvez a nova geração Nem saiba disso Mas na minha infância Dizia-se no interior de São Paulo Que não podia De jeito nenhum Comer Chupar mangue Tomar leite Alguém ouviu isso aí? Alguém tem mais de 30 aqui? Tem, né? Eu estou dando um exemplo Simples para você Para dizer o seguinte Tudo isso são bloqueios Que vão sendo colocados Na sua alma E aí você não desfruta Da delícia Do que é Tomar manga batida Com leite Então Eu comecei A partir daí Meu Deus Esse relógio Vai rápido demais Aqui Eu tenho que voltar Depois aqui no Mag Week do ano que vem Para completar Mas Veja Veja aqui um negócio Para você Eu comecei A entender Que eu precisava Jogar fora Muita coisa Da minha mente Sabe quando você está pesado E aí você não flui? Você já viu um velocista Como é que ele vai correr? Ele corre com uma camisetinha Que não pesa nada Um shortinho Um tênis levinho Para quê? Para que ele possa fluir Então eu comecei A perceber isso E aí eu falei Senhor Eu preciso de uma renovação E aí ele começou Me dar essa chave Você precisa começar A olhar as coisas Pela minha perspectiva E não pela sua Quem conheceu A mente do Senhor Que possa instruí-lo? Você precisa Transformar-se Pela renovação Da sua mente E o Espírito Que começou a falar Isso comigo E não sou eu Que vou fazer Está tudo à sua disposição É você que tem Que acessar isso É como você Comprar um iPhone 10X Ou XR Sei lá Ou XS Custa cinco Pau o negócio E você tem um monte De recursos E você não usa Aí você chega Para o seu filho Ah, eu queria saber Tem despertador aqui? Aquelas perguntas Dos tiozinhos, né? Tem despertador? Ele fala Tem, pai Você relógia isso E clica nele Você não acessa Tem muita coisa Na Bíblia Que eu e você Nem lemos E se lemos Passamos batido Porque não basta ler Você tem que meditar E você tem que aplicar Aquilo na sua vida Eu vou tentar fazer isso Com você aqui no final A nossa mente É a ferramenta essencial Para trazer a realidade Do reino de Deus Para os problemas Crises que as pessoas Enfrentam Se ouve a pessoa A pessoa passando Por uma crise Por um problema Se a sua mente É travada Você vai atrapalhar Mas se a sua mente É uma mente renovada Deus vai usar você Aquela liberdade Que você tem Para trazer a realidade Do reino de Deus Para a vida da pessoa Vamos seguir em frente Aí no próximo Por favor Next Aí Vamos ler junto Ali No mundo Essa frase eu gostei demais No mundo espiritual Existe um princípio Que tanto Deus Quanto o diabo Precisam encontrar Uma pessoa Por meio da qual Possam trabalhar Em concordância Para realizar Seus desejos Na terra Quem disse isso Foi o doutor Charles Craft No seu livro Confrontando Um cristianismo Sem poder Tanto Deus E o diabo Estão procurando Parceiros E o que os parceiros Fazem Eles concordam Ou com um Ou com o outro Quando você Concorda Então os desejos Tanto de Deus Quanto do diabo Acontecem E muitas vezes Nós inadvertidamente Nós sem ter Uma mente renovada Nós estamos Concordando Com coisas Que Deus Abomina Deus Deus falou Que é diferente Mas a religião Implantou Coisa Dentro de você Que travou Você É a história Da manga Com leite Muitos anos Atrás Não se podia Tocar bateria Numa igreja Era do diabo Você vê Como as coisas Vão Então veja O mundo espiritual Tem um princípio Regendo ele Que para as coisas Fluírem Para a vontade De Deus Ser feita Nesta terra Você precisa Concordar Com ele Por isso que Jesus Ensinou aquela Oração maravilhosa Dia desse Eu gravei um áudio Um podcast Em cima da oração Do pai nosso Só que eu fui Eu fui Declamando a oração Deu impacto Aquilo Que eu não Tinha noção Porque a gente faz Das nossas orações Rezas Eu simplesmente Diz assim Pai nosso Que estás nos céus Ah pai Como tu és maravilhoso Que maravilha Que é o céu O pão nosso De cada dia Dá-nos hoje Perdoa as nossas Dívidas Nossas ofensas Pai Que venha o teu reino Exaltado Glorificado Engrandecido Seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Que o teu governo Aconteça na minha vida Na minha família Na minha casa Então são coisas Muito simples Mas que não sei porquê Não sei qual mistério Eu não descobri até agora Estavam obscuras Para mim Muitas delas E eu estava vivendo Como irmão do pródigo Dentro de uma casa De muita fartura De um reino De muita abundância E eu vivendo Como escravo E não como filho Talvez haja alguém assim Nesta noite aqui Caminhando para o final Por favor Uma pessoa Com uma mente renovada Torna-se parceiro de Deus Para cumprimento De seus propósitos Neste mundo Quando você recebe Uma mente renovada Você se torna parceiro de Deus João 15, 7 Jesus disse assim Que nós faríamos As obras que ele fez Que tudo que nós pedirmos No nome dele Ele faria Para que a vontade do pai Fosse realizada Veja lá comigo João 15, 7 Na íntegra Por favor Já tem dois textos aí A gente vai lhe cuidar Parando neles João 15, 7 Se vocês permanecerem em mim Olha que promessa Se vocês permanecerem em mim As minhas palavras Permanecerem em vocês Pedirão o que quiserem E lhes será concedido Pense um pouquinho Medite um pouquinho Se vós estiverdes em mim As minhas palavras Estiverdes em vós Vocês poderão pedir Tudo o que quiserem E vos será concedido Qual foi a oração de Jesus Que não foi Não foi Atendida pelo pai Quantas orações de Jesus Não foram atendidas Alguém sabe dizer Tem só uma Todas as orações de Jesus Foram atendidas Por quê? Porque a vontade do pai Se misturava com a dele Porque Jesus tinha Uma mente renovada Então a vontade dele Era a do pai A do pai era a dele A única que não foi atendida Foi a da cruz do Calvário Por causa do propósito E ele sabia Que não ia ser atendida Por isso que ele disse Se possível As demais todas foram Agora Veja 14, 16 Esse texto Que tremendo Vocês serão meus discípulos Se fizerem o que eu Os ordeno Já não chamo vocês De servos Porque o servo Não sabe o que faz O seu senhor Em vez disso Eu chamo de amigos Porque tudo o que eu vi De meu pai Ele se tornei conhecido Vocês não me escolheram Eu escolhi E vos nomeei Para que vocês Deem frutos E frutos permanentes Então Quando uma mente Se renovada Você torna Esse parceiro de Deus Nesta terra Para fazer o que Deus Quer que seja feito Assim na terra Como no céu Você está toda hora Puxando a vontade de Deus Para a terra Tudo aquilo Que está em desordem Você fala Não, não, não Está errado isso aqui Seja feita Pai A tua vontade Você chama o irmão E fala Não, não Vamos ligar Essa oração Aqui agora Porque Jesus Diz que tudo Que ligado Na terra Será ligado Nos céus Então nós Tornamos governadores Desta terra Cooperadores de Deus Diretores executivos Da vontade de Deus Nesta terra Você não é qualquer pessoa Você talvez Esteja vivendo Como irmão do pródigo Não desfrutando Nada disso Mas eu espero Que hoje a noite Você vá para casa Pare e pense E pegue a Bíblia E comece a ler Com outra lente Pedindo para que O Espírito Santo Revele ao seu coração Porque 1 João 4, 17 Diz assim Assim como ele é Nós somos neste mundo Não é que seremos Somos Nós precisamos crer nisto E aí o verso 18 diz Nisto conhecemos E nisto somos Aperfeiçoados no amor Porque no amor Não existe medo Antes o perfeito amor Lança fora o medo Então quando você é filho Você não tem medo Você não tem medo do pai Quando você erra Quando você peca Quando você falha Você não corre do pai Você corre para o pai Glória a Deus Você não tem medo do pai Ora, se você não tem medo do pai Só tem medo do diabo Só tem medo do chefe Só tem medo do ladrão Só tem medo de quem Por isso que João diz Nisto conhecemos O amor Assim como ele é Nós somos este mundo E o perfeito amor Que lança fora todo medo Muitas vezes você está esperando Que Deus faça alguma coisa Ele está esperando Que você faça aquilo Que ele já te capacitou Para fazer Ele dá uma ilustração Dizendo o seguinte Você fica pedindo para Deus Uma cadeira Uma mesa E ele não te dá Aí você vai buscar Deus fala assim Mas escuta Eu não faço cadeira Eu faço árvores Eu crio árvores Use a sua capacidade A capacidade que eu te dei Para fazer a cadeira Da cor que você quiser Com a madeira que você quiser Então eu quero encerrar Dizendo o seguinte Tem muita coisa Que você está esperando Em Deus E ele está esperando Em você E está esse impasse Você está esperando Que Deus faça E ele está dizendo assim Tudo eu? E cadê a capacidade Que eu te dei? Cadê os milhões De neurônios Que eu pus dentro Do seu cérebro Para você pensar? Cadê as habilidades Que eu te dei? Os dons que eu te dei? Os talentos que eu te dei? Cadê? Você vai ficar esperando? Você se lembra de Jesus Naquele episódio Lá no Na tempestade O barco estava quase virando E Jesus estava fazendo o que? Dormindo Seu nível de confiança Vai ser demonstrado Quando você for capaz De dormir No meio das tempestades Da vida Aí os discípulos Fomos lá desesperados E chamaram Ele Senhor Deram uma dura Nele ainda Senhor Não se importa Que nós morramos Não? Não está vendo Que o barco Vai virar? Jesus volta Para eles E diz assim Vocês não entenderam nada Cadê a fé De vocês Por que vocês? Em outras palavras Por que vocês não usam Aquilo que eu já dei Para vocês? Eu já dei autoridade Para vocês Já dei poder Para vocês Vocês estão esperando em mim? Estou esperando em vocês Eles não entenderam nada Porque a gente não entende nada Aí Jesus foi lá E deu duas ordens Ele discerniu Que aquilo era um ataque Do diabo E repreendeu o vento Repreendeu o mar E falou Silêncio E tudo se acalmou Pare de esperar em Deus Aquilo que ele já colocou Dentro de você Não fique buscando Fora de você Ou em outros Aquilo que ele já colocou Dentro de você Feche seus olhos Por um minuto Por favor